Música Então eu coloquei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui, o fim que ele acolmou, o medo reprimiu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois temes a minha fé, no meu pão que me está, Jesus te abraçarei, seu medo me cercar, ou seu vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois temes a minha fé, no meu pão que me está, Jesus te abraçarei, seu medo me cercar, ou seu vento soprar, Seu nome eu clamarei, então sorrirá.